O ZUS é um carregador disqueiro inteligente da NoMDA. Ganhou um IF Design Award já este ano e sendo o design sempre algo subjetivo, este equipamento tem uma construção irrepreensível sem qualquer falga ou ponto de menos cuidado. A embalagem apresenta um frontal em plástico transparente que permite ver o ZUS no interior e vem fixo à prova de terremotos. Não foi fácil tirá-lo da caixa. No interior tem dois documentos com instruções, uma mais visual e outra em texto, com instruções para emparelhar com o smartphone e funcionalidades. O ZUS, como já disse, tem uma construção irrepreensível. É mais leve do que esperava. Não é visível na imagem, mas tem, quando ligado ao isqueiro, LEDs brancos suficientemente brilhantes e que não incomodam. Ajudam a ligar os cabos USB com facilidade, com a vantagem que gostávamos de ver em todos os carregadores, que são ter portas USB reversíveis. Neste caso não vou andar a ter que adivinhar a direcção em que coloco o cabo. A funcionalidade é de facto muito prática. Mas passemos ao emparelhamento. Nas imagens podem ver como é simples. Liga-os ao carregador, liga o carro e em alguns segundos vão ver na aplicação que está emparelhado. Avisa desde logo para as limitações do GPS em si, que são as situações em que não consegue captar bem o sinal, como seja quando se estaciona em parques subterrâneos. Neste caso, a notificação da aplicação sugere tirar-lhe uma fotografia. De forma resumida, as funcionalidades. À esquerda pode haver indicação da direção e distância a que se encontra o carro, que também pode ser vista no formato de mapa, se basta deslizar de baixo para cima. Quando estacionam, podem definir um tempo para serem notificados nos casos em que o parque é a pagar. Caso tenham mais carros, podem na aplicação gerir cada um dos carros, bastando ter uns usos em cada carro, obviamente. E por último, o estado da bateria. Na aplicação tem inúmeras respostas a perguntas frequentes que possam ter e que não vamos aprofundar aqui para não se tornar este vídeo muito extenso. Em termos de carregamento, fizemos um teste muito simples. Que consistiu em carregar por 30 minutos com o SUS, um carregador de secretária da Artic que nós testamos há vários meses, e o carregador que veio com o iPhone e com o iPad antigo, neste caso o iPad 2. Tem a capacidade máxima de cada um deles à esquerda e nas mesmas circunstâncias, e utilizando o mesmo cabo, o SUS aumentou a carga em 29%, o carregador de secretário foi ligeiramente melhor com 32%, e os carregadores da Apple 21% e 20%, sendo que a capacidade bastante maior do carregador do iPad não se traduziu num ganho significativo. Em jeito de conclusão, devo dizer que foi uma agradável surpresa e este equipamento passou de um não, é algo preciso, é muito útil e apesar de ser mais caro do que um carregador de secretário convencional, as funcionalidades acrescidas conseguem, na minha opinião, justificar o preço pedido. Temos uma análise deste equipamento mais detalhada no portal da Zoam, e qualquer questão que tenha, teremos todo o gosto de responder no fórum. ... ...